E aí galera, beleza? Seja bem vindo ao canal. Nesse jogo aqui eu vou fazer uma série aqui jogando Bob Esponja, eu já passei três fases aqui e vamos lá. Bom galera, esse é o começo do jogo, o Plunk ton tinha pegado a fórmula secreta e agora o Bob Esponja tem aquela missão de recuperar a fórmula e o Plankton ele fez um robô gigante, o formato dele, um Plankton gigante e a missão dessa fase no final é destruir o Plankton. E vamos para o jogo e como sempre o Lula Morusco sempre é animado, né? Então vamos lá. Bom, aqui no começo do jogo eu não tenho nada, não tenho arma, ó, pula e dá a tapa, né? Não tenho arma nenhuma. Quando eu joguei esse jogo no Playstation 2, aqui eu estou jogando no Xbox One, né? Mas quando eu joguei no Playstation 2, no começo do jogo é meio bobinho, né? Não tem muitos poderes, nem nada, é muito fácil de passar, mas conforme você vai jogando e passando as fases, o jogo fica mais interessante, porque você vai ganhando poderes novos, vai obtendo armas mais potentes, né? E os adversários, os inimigos aqui, eles vão ficando mais difíceis de matar. Esses bichinhos aqui é que só com leite, né? Não faz nada. Você vai lá, dá um tapinha na orelha, na orelha deles e já era. Aqui nesses barris aqui, é como se fosse, vamos dizer, um score, pontuação, né? Como se fosse dinheiro, né? A primeira fase é mais para a pessoa se acostumar com os botões, com o controle, né? Bom, depois que vai passando o jogo, vai passando de fase, o jogo vai ficando mais interessante. Aqui eu tenho as armas, né? Bom, todas fechadas, eu já comprei essas aqui, ó. Peraí, comprei essa aqui no nível 3, né? É uma arma fraquinha. Ah, agora estou podendo atirar com ela. Ela é uma arma de bala infinita, tá? Bom, temos que destruir esse equipamento e destruindo aquele equipamento, abre aquele portão. Então, esse bichinho mais grandinho aqui, ó, ele é mais violento do que aquele pequenininho. Esse pequenininho aqui é filhote, vamos dizer, filhote, né? Ele chega assim, dá uma barrigada, que nem um nhonho. Ó, ele dá uma barrigada, e a barrigada dele é potente. Eu gosto de sempre pegar essa, aqueles metais amarelo, porque no final pode comprar arma mais poderosa. Ó, o bichinho chega na barrigada, e o dano dele é grande. Ó, uma barrigadinha dessas aí, suga meio quadradinho meu. Ó lá, ó, duas barrigadas, já vai um quadrado inteiro. Esse aqui não, esse aqui você dá um tapa na orelha dele, já era. Ó, tá uma tapa na orelha dele, já é. Ó, a esponja também dá barrigada. Aqui nesses barrigos aqui, ó, você tem que dar uma barrigada. Ó, e tem um cereal, o cereal, ele enche um quadrado. Mas não é em todos que tem cereal, tá? Vai ter uns que não vai ter cereal. Bom, como eu tô com uma arma poderosa, minha arma tá mais poderosa, ela tá no nível 3 já. É a arma mais fraca, mas ela tá no nível 3. Então eu consigo matar esses bichos aqui de longe, eu consigo matar eles. É o RZ, e essa arma, ela tem a mira automática, né? Quando é um bicho mais agressivo, o bom que ela já mira automaticamente. Você não precisa ficar mirando e nem apertando pelo lado o botão. Você aperta o botão de tiro, aqui que é o... O bichinho aqui é café com leite, não dá bem, dá até dó de matar ele, de quebrar ele. Vai ter automática. Agora essa arma aqui que... Quando tem uma é fácil. Agora quando tem duas de uma vez, é... É mais difícil de matar. Porque as duas que atiram ao mesmo tempo. E você tem que se esquivar dos tiros. E... Ao mesmo tempo, tá atirando e matando elas. Então, acaba causando muito dano. Beleza aí, então, galera. Depois que eu matei lá, ó... Eu passei da fase ali, e pra chegar no final mesmo, tem que passar por esse túnel. Aí depois que passa por esse túnel, Kelly volta a encontrar os seus colegas. Bom, aqui no final da primeira fase, né... O plantão aparece. Bom, essa aqui não é tão difícil, entendeu? Aqui eu já deixo segurado aqui, ó, o botão de tiro. Vamos esquivando das balas. E vou atirando ao mesmo tempo. Agora aqui, já deixo o botão de tiro apertado. Uuuuuh, quase. Mesma coisa, deixo o botão de tiro apertado. E vamos esquivando das balas. Ficou brabinho, ó... Ó, vou indo pra trás, ó... E vou atirando, ó. Lembrando que minha arma aqui tá no nível 3, tá? Então, na nível 3, ela é mais forte. Ela atira mais rápido, né... Bom, aqui é a mesma coisa, ó... Aperta, segura e vai esquivando das balas, como é automático, ó... Bom, a última parte aqui pra ver se mata o Plankton. Eu já matei ele 3 quartos aqui de sangue dele. Eu já atirei. Só falta um quarto. E já era. We did it! Chalkup, one more victory till the forces are good! Not so fast, young forebearer. E aí, galera, essa foi a primeira parte do jogo. Pra você continuar assistindo. Se inscreva no canal e aqui comigo. Se inscreva no canal, ative o sino. Pra receber mais as notificações, né... Dê um joinha, companhia aí, os amigos. E... Vou postar mais vídeos aqui do Bob Esponja. E esse jogo é muito interessante, né... É um jogo bom, sem violência, que você pode jogar com a família. É um jogo que eu recomendo bastante. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri